Legendas por TIAGO ANDERSON e obrigatório para quem quer estudar Tolkien. Hoje nós vamos fazer uma resenha do livro O Atlas da Terra-média. Pessoal, eu fiz só esse pequeno enxerto aqui porque eu esqueci de comentar quem tinha pedido esse vídeo aqui para a gente. Então quem pediu esse vídeo foi o Rômulo Camargo, que queria saber das mudanças geográficas que a gente teve na Terra-média. Também quem pediu foi a Lena Moura e o nosso amigo Fábio Costa. Pessoal, esse vídeo é para vocês. Eu estava sem internet quando fui fazer a edição e aí eu não consegui pegar o nome de vocês. Eu não vou fazer tudo o que o Rômulo queria ainda, todas as mudanças, mas aqui eu vou mostrar pelo menos a mudança da Primeira, Segunda e Terceira Era. E o resto o Atlas vai falar para vocês. O Atlas da Terra-média foi um livro idealizado e feito pela cartógrafa americana Karen Wynn Fonsted. Eu já tinha falado dela lá no TT 21 das Dicas Parte 1. Eu já tinha falado um pouquinho, mas hoje é um vídeo só sobre ela. No Atlas da Terra-média ela faz uma grande análise com muitas ilustrações profissionais do solo, da vegetação, do relevo e todas as grandes questões que envolvem os caminhos que a gente tem nas aventuras da Terra-média. Além disso também, a Karen é famosa por ter feito muitos mapas de diversos outros mundos de fantasia, não só da Terra-média. Mas definitivamente o Atlas da Terra-média lançado em 1981 nos Estados Unidos e na Inglaterra é o mais famoso trabalho da cartógrafa. O Atlas lançado em 1981 contava com informações contidas dentro do Hobbit, do Senhor dos Anéis e da Silmarillion. Acontece que em 1991, com o lançamento de a maior parte dos volumes do History of Middle-earth, do Home, muitas coisas tiveram que ser adequadas e aí em 1991 saiu a segunda edição. Já em 2001 nós tivemos a terceira e última edição, com pequenos ajustes ligados aos últimos volumes do History of Middle-earth que foram feitos após o lançamento da segunda edição. A Karen Wynn Fonstad se formou pela Universidade de Oklahoma e depois lecionou na cadeira de cartografia na Universidade de Wisconsin. Ela nasceu em 1945 e morreu em 2005. Morreu muito nova, morreu com 59 anos. Ela foi vítima de um câncer. Mas eu acredito que hoje ela está vivendo lá nas terras que ela desenhou e deixou aqui para a gente se deliciar e estudar. O mais gostoso de ler esse livro é que você vê que ele é um livro feito por um fã. A Karen era uma grande fã do trabalho do Tolkien. Então, logo na introdução, a gente encontra ela agradecendo a Universidade de Marquette, que a gente já citou aqui. Se vocês lembram no vídeo das curiosidades, do Top 20 das curiosidades do Hobbit, a gente falou de algumas coisas que a gente só encontraria em universidades. Uma delas é a Universidade de Marquette, que deu muitos dados importantes para a Karen fazer o Atlas. Então, na introdução, ela agradece a Universidade de Marquette, agradece ao Christopher Tolkien pela coragem dele em publicar esses livros póstumos e também agradece ao Robert Foster, aquele que eu fiz uma resenha aqui, o TT-4 e o TT-09, que é aquele The Complete Guide to Middle-earth. Além do Christopher Tolkien, também a Karen agradece muito ao Robert Foster, porque graças àquela compilação, aquele grande catadão de termos da Terra-média e do Legendário, ela conseguiu fazer esse Atlas. Então, é interessante. Está vendo como as coisas boas estão sempre delincadas? Ainda na introdução, ela faz um relato de como ela conheceu a Terra-média. Foi através de uma aluna que, em um dos projetos da faculdade, começou a desenhar o mapa do Senhor dos Anéis. Ela ficou curiosa com aquilo ali e depois ela começou a ler O Hobbit, O Senhor dos Anéis e se apaixonou. É muito bonito porque o relato dela, ela fala exatamente disso. Quando ela leu os livros, ela se apaixonou e ela teve o desejo de ver aquele mundo, de colocar no papel. Ainda na introdução, ela faz uns comentários muito interessantes, porque Tolkien trabalha muito com medidas como léguas, jardas, braças. Vocês lembram do braças que eu falei que era o tamanho do Forondor? Que a gente teve que procurar lá, que é o Fethon. O Fethon é uma braça. Então, além dessas léguas, jardas, braças, nós temos também varas, milhas, furlongs, muitas outras medidas. E essas medidas oscilavam muito. Claro que Tolkien usava isso para dar aquela sensação histórica. Quando você trabalha com medidas que oscilavam de país para país, e mesmo dentro de um país oscilavam de tamanho, Tolkien conseguia dar essa questão meio nebulosa, deixar o mistério se misturando com a realidade. Era um clássico Tolkien fazer isso. E uma das coisas que ela fala é que só com o lançamento dos contos inacabados é que foi realmente possível ela fazer os cálculos corretos quando ela descobriu, por exemplo, exatamente qual o tamanho da milha que o Tolkien usava. Então é coisa de fã mesmo. É muito bonito. Todos os textos que tem lá, sejam eles técnicos ou ligados a alguma curiosidade, todos eles são muito gostosos de ler, porque você vê que a pessoa fez com muito amor. Bom, galera, então, já que é um livro, vamos entrar dentro dele. Vou fazer aquele esqueminha de sempre, já vou escolher uma página aqui. É a página do Hobbit aqui, então a gente já tem aqui alguns mapas do Hobbit. Vamos entrar lá dentro e a gente vai para a TV. Então, pessoal, já estamos aqui dentro do livro. Estou aqui com a minha edição, muito bonita. Gosto dessa edição aqui, ela tem um acabamento bacana. A capa é um papel mais firminho, mais forte. A lombada é bonita, bem acabada. É uma edição bem acabada e o tamanho dele é bem apropriado para a gente ver os mapas bem legais. Coloquei aqui algumas na tela para a gente visualizar melhor. A capa é uma capa muito legal. Na verdade, a edição brasileira tem duas capas. Essa é a última edição. A capa anterior não tem esse desenho. É mais algumas cores com fontes, com letras e tudo mais. Essa é a segunda capa que a gente teve aqui no Brasil, que é a última, a mais atual. A gente tem o desenho do Alan Lee e aqui é o palácio dourado de Medseld, lá na capital de Rohan, na cidade de Edoras. Aqui no meio a gente tem uma heráldica, a heráldica de Earendil, o navegador. Para quem quer saber mais um pouquinho de heráldicas, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o vídeo bacana que o Sérgio fez só sobre heráldicas, que era uma arte que o professor Tolkien gostava muito de fazer. E além desse vídeo legal que o Sérgio fez, também tem um livro raro que a Mireille fez aqui. A Mireille fez aqui uma resenha para a gente. Lá mostra as primeiras heráldicas e tudo mais. Vocês vão gostar bastante. Então logo aqui na capa a gente já tem duas coisas legais, que é a ilustração do Alan Lee e as heráldicas aqui, em especial a heráldica do Earendil. A edição brasileira desse livro é de 2004, então ela já tem todas as correções. Indiferente da capa que você achar por aí para comprar, ou que você tem, tanto essa capa como a anterior, o conteúdo é o mesmo. Realmente só muda um pouquinho da diagramação aqui. Então esse livro só demorou para a gente aqui 23 anos para chegar. Olha só, como a gente é sempre muito atualizado. Ela foi lançada pela WMF Martins Fontes e como todo grande trabalho bacana feito aqui no Brasil sobre Tolkien, a tradução é do Ronald Quincy. Ele faz não só a tradução do livro, como também faz da sinopse na contracapa e também da sinopse em algum textinho aqui na orelha. Eu acho muito bacana. Vou até ler para vocês aqui o que está na sinopse aqui dos fundos. Olha só. O Atlas da Terra-média de Cary Wynne Fonsted é uma obra indispensável para todos que desejam conhecer melhor as paisagens, a topografia e as complexas movimentações de povos e personagens individuais nas obras do autor inglês. As jornadas de Bilbo e Frodo e da Sociedade do Anel são acompanhadas dia a dia, com riqueza de detalhes. Centenas de mapas e diagramas esquadrinam caminhadas, batalhas, castelos, florestas, clima, vegetação e população, sempre procurando esclarecer aquele complexo e fascinante mundo. É, exatamente. Aqui fala dia a dia. Realmente ela acompanha cada uma das caminhadas dia a dia. Ela fala de cada uma das batalhas e ainda mostra, por exemplo, o exército de Morgoth, como que foi a batalha XY. Ele fala como foi o exército, como que os orques vieram, como que os elfos vieram, como que foram os anões. É uma coisa incrível. É um trabalho monumental. É realmente muito bonito. Vou passar alguns mapas aqui para vocês verem um catadão, ok? Logo na introdução que eu falei para vocês, que ela comenta um pouquinho de como ela conheceu as obras do Tolkien, a gente já tem aqui, eu tentei abrir o máximo possível, mas ainda ficou um pouquinho curvo. Ela mostra logo de cara o primeiro mapa é quando a gente tem os círculos do mundo antes da mudança, na primeira era, ou seja, quando o mundo era plano. Olha só que legal. E aí depois ela já mostra aqui na terceira era quando os mares foram circundados e aqui o planeta já ficou esférico. Então a gente tem aqui plano, esférico e ela começa aqui a contar redonda versus plano, como que aconteceu depois da queda de Númenor. E assim, os textos são muito gostosos de ler. Não só os mapas são muito bem feitos, mas os textos são legais. Eles linkam as informações, linkam com o que você está visualizando. Ela faz muitas referências. Ela contextualiza, coloca o que estava acontecendo na época. As referências são todinhas numeradas, ou seja, você lê uma referência numerada aqui, você já consegue entender aonde que estava isso, qual livro que é. No verso o índice tem por ordem alfabética, ele tem por tema, ele tem por livro. É assim, é um trabalho muito caprichoso, lindo mesmo. Aqui mais um dos mapas que ela fez, também de página dupla. Olha que legal. Esse aqui é o mapa da primeira era. Então a gente tem aqui o continente de Aman. Temos aqui o continente de Beleriya. E é legal que aqui a gente vê como que seria Beleriya, as Montanhas Azuis e a Terra-média. Então olha que legal. Então aqui a gente consegue ver, porque quando você vê no Senhor dos Anéis, você só vê as Montanhas Azuis e não tem o outro lado. E quando a gente está no Silmarilha, a gente só vê Beleriya, acaba nas Montanhas Azuis e a gente não vê o outro lado, as Heréias Lindon. Então aqui a gente já vê tudo na sequência. Também tem esse grande mar interior aqui, que depois, onde os elfos acordaram aqui, depois vira aquele mar de Mordor, vira aquele mar aqui em cima de Run. Então é bem interessante você visualizar o planeta inteiro, a Terra inteira, Arda. Aqui já é o mapa da Segunda Era. Então lá a gente viu que tinha Beleriya e tudo mais. Aqui não. Aqui Beleriya já submergiu e já temos a figura da Ilha de Númenor aqui. Então você consegue visualizar melhor como foram as mudanças desse miolo e aqui a gente já não tem aquele grande mar, que viraram dois mares. Claro que isso não é preto no branco, isso não é exatamente correto, mas as aproximações que ela fez, e ainda mais sendo uma grande profissional, realmente é o mais próximo que a gente pode chegar. Se a nossa imaginação pode chegar em algumas conclusões sobre mapas, são exatamente essas. Então aqui já dá para ver a diferença da Primeira para a Segunda Era. E aqui a gente tem o mapa da Terceira Era. E aqui no mapa da Terceira Era que a gente tem o mundo curvo. Tanto que aqui ela faz uma quebra aqui. Achei legal ela fazer essa quebra para mostrar que aqui existiu um outro cataclisma. E aqui onde seria a Ilha de Númenor, ela faz só a silhueta da estrela e deixa só a pontinha aqui do Grande Monte, da Grande Montanha de Meneltarma. Então só ficou a pontinha para fora da água. E aqui a gente já tem só a Terra-média. O interessante é que quando você presta atenção na Terra-média que ela fez, aqui tem três ilhas perdidas na costa da Terra-média. Vamos dar uma olhada no close delas? Olha só que legal. Aqui nós temos Ringling. O Ringling era uma montanhazinha que não tinha árvores, era uma montanha careca que a gente tinha lá em Beleriand. Estava inclusive nos domínios de um dos filhos do Fëanor. A gente tem aqui o Tol Fuin e aqui Tol Morwen. Exatamente. Morwen é a mãe do Turim. Essa Tol Morwen aqui é dito no Silmarillion que o local onde ela e o Turim morreram não foi submergido. Ficou lá. Então olha que legal. Às vezes você passa direto isso daí no Silmarillion. Você não vê, né? Vai lá no Silmarillion, olha no glossário lá atrás e vê o que está escrito em Tol Morwen. E esses outros aqui você compra o livro para descobrir, para estudar mais. Senão fica muito legal ficar dando todas as dicas. Mas é muito bonito. A gente não tem essas duas informações aqui no Senhor dos Anéis. A gente só tem aqui o Ringling. Olha que bacana. E aqui fica a última imagem que eu vou colocar para vocês. Na verdade é penúltima porque eu vou dar um closezinho aqui. Mas para também não ficar excessivo. Na descrição que eu li na contracapa do Ronald Quincy, ele fala. Então você tem o detalhamento dos castelos, tem o detalhamento das batalhas, as caminhadas dia a dia. Falei do índice que é muito grande. Mas eu acho muito legal isso daqui. Por exemplo, aqui ele fala da fazenda do Velho Magote e da casa de Cricôncavo, que o Frodo comprou. Se você não leu os livros, só viu os filmes, você não sabe. Mas o Frodo, ele vendeu o bolsão e foi lá para Cricôncavo. Depois ele conseguiu o bolsão de volta e tudo mais. Mas aqui ela explica certinho com as referências numeradas, inclusive abre aspas e cita os pedaços do livro que deram origem a algumas das informações aqui. E ela explica aqui como que era a casa do Velho Magote. A casa do Velho Magote era muito bacana porque ele era um personagem importante no meio dos hobbits ali. Por exemplo, não só ele tinha uma propriedade bonita, grande e bacana, ele era influente nos hobbits ali, em especial na terra dos buques. Ele ajuda os hobbits na fuga dos Cavaleiros Negros. E o Magote é inclusive amigo do Tom Bombadil. Ele bate uns papos com o Tom Bombadil de vez em quando. Olha só que bacana. Então aqui ela faz a planta da casa dele, explica algumas coisas, e aí também ela faz aqui um descritivo da casa que o Frodo comprou em Cricôncavo, e ela faz aqui uma planta baixa dessa casa. Eu vou mostrar para vocês essa planta baixa. Para quem não sabe, planta baixa nada mais é que é uma vista aérea, como se você enxergasse a casa de cima, igual aqueles panfletos que a gente vê de apartamento para vender. Olha só que legal. Ele mostra como que era aqui. Até coloca uma escala em pés. Olha que legal. Aí você tem um portão, um jardinzinho circular. Entrava aqui, tinha outro jardim, sala de visitas, quarto de dormir, banheiro, corredor. E aqui eu gosto muito porque tem a indicação da porta traseira. Nessa porta traseira aqui foi justamente a porta dos fundos que o quinto hobbit, o Fredegar Bolger, o famoso Feth, usou para dar um verdadeiro olé nos Nazgûl. Os Cavaleiros Negros foram até a casa de Cricôncavo tenta capturar o Frodo. Quando chegaram lá, só estava o Feth lá dentro. O Feth, no mente exato, pegou, saiu correndo pela porta traseira e deixou os Cavaleiros Negros lá a verem navios. Então eu achei legal dar um close nessa daqui. Existem esse tipo de desenho de diversos locais. Tem de Bolsão, tem do palácio de Medseld, tem de Gondor, tem um monte de coisa, mas eu achei legal colocar esse só pela zoeirinha do Feth Bolger. Então galera, vamos fazer aqui uma conclusão dessa resenha. Ele é um livro fantástico, é um livro referência, muito respeitado. E existem alguns erros que, mesmo com as edições, com as correções, eles ainda persistem. Alguns erros mais simples, como simplesmente erraram, por exemplo, um H, um E, ou seja, uma letrinha no nome, e outros um pouquinho mais complexos, que realmente ela errou ali um local ou outro. Mas também em contrapartida, por exemplo, o próprio Christopher Tolkien agradeceu ela porque ela viu uma diferença entre o mapa do Hobbit e o mapa do Senhor dos Anéis. Então assim, é um trabalho que se tiver algumas outras correções, ele fica perfeito. Mas ainda não é perfeito. Mas como eu sempre afirmo, para quem quer estudar Tolkien, ele é obrigatório, recomendo, e é muito gostoso de ler. Para você se divertir, entender melhor como foi a história, ler em paralelo, às vezes com uma terceira ou quarta vez que você está lendo um livro, ler ele junto ali, os dois. Eu também acho muito interessante nesse livro aqui que, por exemplo, quando eu fui fazer o vídeo dos Mearas sobre o Skadofax, a informação sobre a velocidade do Skadofax só foi possível nesse livro. Ela fez um cálculo de quantas milhas anda um pônei, quantas milhas anda um cavalo de Rohan. Então eu peguei essa informação do Atlas da Terra-média. Eu recomendo, é um livro muito bom. Não acho caro. Ele tem um custo apropriado. Ele é indicado por todas as pessoas que gostam de estudar, que vão atrás das informações. E, querendo ou não, é não só um livro referência para mapas, como um passeio dentro de toda a sequência do Legendário, desde o começo, desde Aman até os dias finais da Terceira Era. Então não tem como escapar de deixar alguma informação fora do Atlas. Ela realmente pegou tudo. Pessoal, quero agradecer vocês que estiveram aqui viajando por esses mapas comigo. Espero que vocês gostem, que tenham gostado. Gostem do livro e comente aqui. Fala aqui se você já tem, se você comprou, se você pretende comprar e se gostou. Tá bom? Quero agradecer a todo mundo que está curtindo, comentando e compartilhando. Se você não é inscrito, se inscreve aqui. Não deixe de se inscrever. Ou você clica aqui ou você clica lá na figurinha do Tolkien usando o chapeuzinho ali. Para quem já é inscrito, clica no sininho que a gente tem aqui. Tem um sininho, como se fosse sininho de igreja mesmo. E aí você vai receber as notificações direto no seu e-mail. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço. Namariê!